Música 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 Acelerar aqui, velho Música Nossa, velho Música Música Ok, estrala, tio Estrala, hein, galera Nossa, velho Música Uma música Desce e chega arrepia Vou colocar um alquinho aqui E aí galera, firmeza total Vamos começando para mais um vídeo Mais um carro vlog pesado para vocês Hoje a gente está indo para o trampo Estamos começando para mais um vídeo Estou bem encostado no banco Porque eu estou com umas dores nas costas Faz parte E vamos que vamos A gente vai passar no posto de combustível Para abastecer o boiageira Porque está precisando colocar um alqueira E vamos que vamos Que Deus abençoe a gente Na caminhada E vamos que vamos Antes de vocês Começarem a assistir o vídeo inteiro Vamos deixar um like aí no começo Firmeza? Vamos compartilhar Se inscrever no canal Quem não for inscrito ainda Estiver passando pela primeira vez Estiver passando pela primeira vez Vamos se inscrever no canal Compartilhar Deixar os likes Que isso ajuda a gente A continuar Beleza? Aqui é zica, mano Aqui Os caras colocam os bagulho Vai virar mais esse trânsito Vamos que vamos Burequeira total Faz parte Está com os caras Não arruma Então já está fazendo parte Já O boiageiro desligou Eu saio com o motor frio A câmera vai balançar um pouco aí Porque Muita buraquina mesmo Fogou de novo Ô, boiageira Afogar não, tio Eu estou com medo Que seja este problema Na ignição Porque quando está com problema Na ignição Ele começa a afogar, né Tomara que não seja isso Tomara que seja o motor frio mesmo E está frio mesmo Que eu estou vendo aqui, velho O motor está frio mesmo Então por isso que está afogando Vou colocar uma alquinha aqui, velho Opa, boa tarde Dezão de álcool para mim, cara Isso 4 litros, 1,17 litros E aí, valeu, cara Obrigado Deu 4,17 litros, galera 4 litros, velho O Brasil é foda, mano O combustível é caro mesmo Esburaqueiro aqui, ó Nunca façam isso Para quem vir em Bauru Vou fazer porque Eu estou atrasado aí Vamos embora O certo era ter feito o contorno Tá ligado? Tá ligado? Não dá nada não Vamos embora aí Ué, a gera Eu espero que esteja gravando Eu espero que esteja pegando o áudio certinho Então que vamos, velho Ó, esse Jetta aí é chave do bagulho, hein Jetta TSI Top, hein, velho Um sonho mesmo Mas beleza Vamos ver o som aqui Sem direitos autorais O que é isso? Vamo que vamo Isso aqui é sem direitos autorais, hein, galera Essa é top, hein Falar pra vocês, velho Vamo passar um pouquinho pra frente Que é só pedir de um vídeo Aí saiu com o vídeo falando Ó, ó Sente, galera Chora, tio Bagulho tá top, hein, velho Chora, tio Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo O que é isso, galera? Radarzinho! Radarzinho! Essa aqui também é sem direitos autorais Casiano, não vem pra cá não, velho! Fechar o sinalzinho! Não sei como que deve estar pegando a câmera! Opa! Estrala, tio! Estrala, hein, galera! Nossa, velho! Uma música dessa chega e arrepia, velho! É, velho! O negócio é da hora, velho! Espero que esteja gravando! Show! ... ... ... É, velho! Está bem! Está bem! Vamos abrir o sinalzinho, tio Demora Vamos abrir o sinalzinho, tira a Tá bom de música. Essa foi uma ideia dos inscritos aí. Falaram, ó, deixa a música tocando, mano. Vai dirigindo com as músicas tocando. Acho que fica da hora. Então tá aí, velho. Vamos que vamos. Buraqueira. Só buraqueira amostra, velho. Olha aí. Você acha que o carro aguenta isso ali, velho? Vamos, Goletinha. O cara não dá a seta, né, velho? Ei, tiozão. Não dá a seta, não dá nada. Para com nada, né? Olha o Taticão, filho. O Taticão tá ali na frente, estralando mesmo. Olha, só viatura louca, tio. Rokan. Vamos atrás da Rokan. As ideias, né, velho? O Taticão ali, forcinha tática. Você quer a polícia aqui também, velho? Vamos que vamos. Acelerar aqui, velho. Nossa, velho. O bagulho chega fez um barulho de camaro ali, tio. Galera, espero que vocês estejam gostados. Estamos chegando na empresa aqui, firmeza? Vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal. E é nóis, mano. E é nóis, mano.